Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao meu canal, hoje chamo-me Paulo Conceição e normalmente faço reviews sobre os vinhos do Algarve. E sim, venho-vos trazer alguns bastante interessantes, ao que eu tiro o chapéu. Porquê? Porque estamos a falar de vinhos interessantes que eu acabei por degustar este verão e que eu aconselho vivamente. Isto porquê? São vinhos interessantes, são vinhos com valor, qualidade bastante interessante e que eu aconselho vivamente. Vamos começar, se calhar, aqui por o mais fácil de beber, se calhar, não. Vamos começar pelo primeiro. Então, o que é que nós trazemos aqui? E trazemos este da Adega Cooperativa do Lagoa. Este é um vinho bastante interessante que eu aconselho. Estamos a falar do Conde de Lipe, um rosé que eu aconselho. Estamos a falar de um vinho fácil de interpretar, fácil de beber e que tem todas as características para ser um vinho bem apreciado por todos vocês. Estamos a falar de um vinho que é feito com a nossa casta principal, a nossa casta negra mole. Este vinho é um vinho de 12,5 de volume, mas um vinho que tem um preço bastante sugestivo no mercado e que eu aconselho vivamente. Se vocês derem um saltinho à Adega Cooperativa do Lagoa, vão ficar surpreendidos com o preço e vão ficar surpreendidos com o que está cá dentro. É um vinho fácil de interpretar, um vinho fácil de beber. Acaba por ser aconselhado, por exemplo, por uma bela tarde. Ao fim da tarde, nós degustarmos um cálice de vinho, bebemos um copinho de vinho e comemos alguma coisa sugestiva. Aconselho vivamente, aqui temos este Conde de Lipe, um vinho regional do Algarve, rosé, à base da nossa negra mole. Posteriormente, vamos passar a outros mais fáceis, se calhar, de vocês conhecerem. Estamos a falar... Vila da Alvora. Não sei se vocês já beberam vinho da... Vinha a Vila da Alvora. Se calhar beberam com outro rótulo, seria outro rosé. Este é um rosé também bastante interessante. Estamos a falar da Moscatel Galego, roxo. Vila Alvora. Para quem teve o prazer de degustar este vinho, sinceramente, acho que ficou surpreendido. Um vinho bastante agradável, bastante interessante e que não fica nada a dever aos vinhos franceses e aos vinhos nacionais rosés. Para mim, um dos ótimos vinhos que nós temos em Portugal neste momento. Aconselho vivamente. E estamos a falar da Vila da Alvora. Ou seja, isto foi... Antigamente era a pertencer a outros donos. Neste momento pertence ao Grupo Aveleda. Por isso, o Grupo Aveleda chegou ao Algarve e está a fazer aqui umas coisas bastante interessantes. Acompanhando com os vinhos que já eram feitos nesta adega anteriormente. Este, para mim, um dos ótimos vinhos sugeridos este verão para se beber. Trago outra empresa que também entrou nos vinhos de Algarve. Estamos a falar do Dom Vicente, Monte da Ria. Estamos a falar de uma adega bastante recente, com 4 a 5 anos no mercado, mas que está a fazer coisas muito boas, muito giras. E que tem aqui um rosé, para mim um dos ótimos rosés. Este é um de 2019. Eu fui buscar já há algum tempo. Mas acabou por ser degustado este verão. E estamos a falar de um vinho também de 12,5, mas com uma qualidade bastante interessante. Estamos a falar de um Toriga Nacional e um Cirá que acompanha magnificamente. Para quem gosta da uva Cirá, aqui está todos os fatores de um rosé que acompanha muito bem com carnes brancas e eu aconselho vivamente. Estamos a falar de um vinho bastante interessante e uma quinta que está, além de estar na região do Dão, também tem a quinta no Algarve. Quando se vai para ali para a zona de Tavira, vocês vão ficar surpreendidos. Um vinho bastante interessante, com um preço-qualidade muito agradável. A seguir, entramos noutro que toda a gente provavelmente já conhece a sua história. Estamos a falar da Vida Nova, estamos a falar da Adega do Cantor, estamos a falar da Cliff Richard, um dos dinamizadores dos vinhos Algarve, que neste momento acabou por vender a sua quinta, mas que vão continuar a fazer ótimos vinhos. E trago este aqui, para mim, um dos ótimos vinhos que eles têm. Vida Nova. Este rosé com... Com o Aragonês e o Sirá, que estamos a falar de um vinho que, sinceramente, todos vocês vão ficar surpreendidos, principalmente pelo logo que ele tem, muito fácil de reconhecer e um preço-qualidade bastante interessante. Para mim, um dos ótimos vinhos deste verão, um ótimo rosé, este, para mim, foi um vinho que eu sugiro vivamente a quem tiver a oportunidade de poder degustar. Estamos a falar de um vinho bastante interessante e bastante fácil de se beber. A seguir, trago uma das quintas que eu não posso dizer que não, uma quinta que me tem feito umas ofertas bastante interessantes, tem-me dado a conhecer alguma coisa sobre os vinhos que eu não conhecia tão bem, e uma quinta que, sinceramente, a quem tiver a oportunidade de visitar, eu aconselho vivamente. Estamos a falar da herdade dos Pimentais, onde eu aqui acabo por trazer-vos três rosés, todos a evolução. Estamos a falar da primeira herdade dos Pimentais, que eu trouxe aqui já há algum tempo, de 2016. É um vinho bastante interessante, com a turiga nacional. Na altura, este rosé, para mim, um ótimo rosé. E consumido praticamente cinco anos depois, está ótimo e aconselho-se vivamente. Também é um vinho com 12,5. Além deste vinho, deste rótulo, que ele já não tem, já foram substituídos, trago um que me surpreendeu bastante, um de 2017. Logo, a colheita logo a seguir, já estamos a falar de um Cabernet Sauvignon. E este também, surpresa das surpresas, estamos a falar aqui, se vocês verem o fundo. São vinhos que deixam aqui alguma marca, algum açúcar, mas é perfeitamente normal, porque é assim que quanto mais reais os vinhos são, mais se nota a qualidade que eles têm. E para mim, esta é uma das quintas que faz coisinhas giras. Não faz em grande quantidade, sim senhora, embora tenha uma herdade com 18 hectares. Estamos a falar de uma herdade que, sinceramente, marca pela diferença e marca pelos seus produtos que tenta pôr no mercado com a máxima qualidade. E para mim, uma das ótimas quintas que nós temos, além de todas as outras, são 42 produtores que nós temos de vinhos do Algarve, mas para mim, a herdade dos pimentais está a fazer coisas muito giras, que, sinceramente, ainda não estão a ser descobertas. Mas, pronto, no futuro próximo, nós acreditamos que sim. Aqui trazemos o de 2019, se vocês verem, com bastante sedimento, ou seja, bastante açúcar, o que quer dizer que é um ótimo rosé, com 12,5, e estamos a falar já este, já com um pouco de alteração, estamos a falar com o Toriga Nacional, que foi feito este rosé. Para mim, um ótimo vinho, e que eu aconselho que vocês, primeiro, provem os vinhos do Algarve, experimentem os vinhos do Algarve, e depois deem a vossa justiça. Aqui ficam alguns exemplos dos vinhos ótimos que nós temos no Algarve, e que eu aconselho vivamente. Claro que haverá outros mais no mercado, e que nós temos outros dinamizadores a fazer a apresentação de outros vinhos. Para mim, estes foram alguns dos vinhos que me surpreenderam este ano, estamos a falar praticamente um de 2016, um de 2017, um de 2019, 2, 3, 4, 5, 6, e depois são todos de 2019. Mas estamos a falar aqui de vinhos bastante interessantes, que nos deixam uma ótima sugestão, que eu vos deixo uma ótima sugestão dos nossos vinhos do Algarve. Para quem está habituado a ver vinhos do Algarve e a ficar surpreendido, aqui está uma ótima escolha. Acabo por trazer pelo menos 5 sugestões diferentes do habitual. Hoje é mais um vídeo de promoção, que pouco mais passa disso. Promoção porque foi eu que os vi, e que os gostei, e que gostei realmente. Subscrevam o canal, vejam os próximos vídeos, e aguardem as próximas novidades, porque o próximo ano espero que as coisas venham com um ponto positivo acima deste que foi este ano. Até à próxima. Subscrevam o canal.